Meu nome é Danilo. Antes do treinamento, o meu acesso era como da maioria das pessoas, era vulnerável, acessava tudo de forma geral, sem prestar atenção, sem analisar, sem ter ideia de quanto um site, um aplicativo e até um sistema operacional poderia ser malicioso e afetar o meu computador, achando que o problema era só do produto. Hoje é diferente. O treinamento me deu essa oportunidade, percebeu o quanto eu estava errado em continuar daquela forma de fazer algo sem verificar, de algo que poderia acabar expondo minha privacidade e tirando a minha segurança. A rotina é outra. Fazer algo de acordo com a minha necessidade, isso é algo que acabou se tornando um hábito. Eu recomendo o treinamento, porque ele é mais que um curso, é uma filosofia. Te ensina a ter princípios, a ter a capacidade de ter bons hábitos e aquilo vai fazer você se questionar como você era capaz de fazer algo apenas pela conveniência. Não estar preparado hoje pode fazer de você uma vítima amanhã. Mas a cada passo que você aplica na sua rotina por dia, é um grande salto na sua liberdade digital.